Legal, estamos de volta com mais antenados na geral, sempre com assuntos muito interessantes. Hoje a gente falando sobre discipulado, fazer discípulos. Eu me lembro que no último texto de Jesus, chamado a Grande Comissão, ele fala Portanto, e de fazei membros de igrejas? Não. E de fazei crentes? E de fazei cristãos? E de fazei evangélicos? Não. O texto diz, e de fazei discípulos. Será que a igreja tem feito discípulos? É a pergunta que eu faço. Até que ponto isso é um benefício para a saúde da igreja? Porque o que a gente percebe, às vezes, no campo, no envolvimento de liderança, é um cansaço. É um desgaste. Porque a liderança, muitas vezes, ela é centralizada em poucos. E isso cansa, isso desgasta. É como se não se desse conta de um trabalho grandioso. Aí ficam se falando assim, ah, porque a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas será que o modelo não tem sido equivocado? Nesse sentido que o pastor Edson falou no primeiro bloco, de se abandonar essa questão de fazer discípulos, que fazem discípulos, e essa coisa descentralizada para a expansão do Evangelho e do Reino de Deus. O que vocês acham disso? Do discipulado e a saúde da igreja? Olha, eu acho que a centralização, ela é desumana, cruel e antibíblica. Mas, com relação ao discipulado, eu sou até um pouco suspeito para falar. Porque a nossa igreja trabalha com isso. Você, por exemplo, tem uma ferramenta de grupo pequeno na tua casa. Isso é uma ferramenta de discipulado. É uma ferramenta de discipulado. A minha igreja, ela é muito grande. Hoje, acho que ela passou de 5.400 pessoas. Mas, qual é o teu olhar de uma forma geral, Felipe? Do que acontece, assim, com uma igreja no Brasil, assim? Eu falo de uma maneira geral, assim. Numa maneira geral, geral é doente. Numa maneira geral é doente. Inclusive, em alguns processos de discipulado. Nós temos processos de discipulado, onde o líder tem uma voz absoluta sobre a opinião, a vida do seu discípulo. Isso é errado. Não, e o que o pastor Edson falou no primeiro bloco. Não forma discipuladores de outros discípulos. Às vezes são robôs, né? Não, é complicado. Você não é dono da pessoa. Você é um ajudador. Você é uma pessoa que está ali para vê-la crescer. E, se possível, crescer mais que você. Você está ali para servir, ser um facilitador daquela pessoa no reino de Deus. O processo do discipulado, a partir do momento que eu sou dono da sua vida, porque eu sou o seu líder, isso é um processo doentio. Isso não tem nada a ver com o modelo bíblico. Isso não tem nada a ver com o modelo de Cristo. Agora, o discipulado, ele precisa acontecer. Porque eu não tenho condição de cuidar de muita gente. Mas eu posso treinar pessoas que vão cuidar de mais pessoas. E aí, vai seguindo aquela, uma rede, uma cadeia, no sentido bom, de capitalização. E aí, só que as pessoas que eu cuido, eu preciso estar com ela direto. Preciso ver se as pessoas que eu cuido, cuidam das pessoas que eles cuidam. Esse trabalho, ele se torna um pouco mais descentralizado. Hoje lá, talvez na nossa igreja, que a gente tem mais de 5 mil pessoas, mais de 4 mil são acompanhadas semanalmente. Ainda tem umas mil que ainda não. Porque ainda não conseguiram se encaixar no processo. Mas a gente sabe exatamente quando uma pessoa ganha neném. Quando uma pessoa passa mal. Você tem como saber, porque sempre tem alguém acompanhando. Mas é alguém acompanhando para poder tomar conta da sua vida? Pelo contrário. É alguém tentando contemporaneizar o ensino de sair da dogmática que foi ensinada há 50 anos atrás, que hoje não ensina mais. E dizer, vamos lá, vamos discutir sobre esse tema da Bíblia. Vamos pegar esse tema, vamos encaixar esse tema hoje. O que ele é relevante, o que ele foi relevante naquela época, o que eu posso aprender. Isso você acaba discutindo e aprendendo, contextualizando, a Bíblia, sem perder a essência dela. O exemplo, bom, respondendo a sua pergunta em relação a estamos fazendo discípulos? Não. Senão o Brasil não estaria assim. No número de evangelhos que somos e temos esse orgulho. Temos a possibilidade de fazê-lo? Sim. Há esperança. Agora, o exemplo que vimos na vida de Moisés, quando ele recebeu aquela orientação, cara, você não vai dar conta disso daí. Então, divide a responsabilidade. É aquilo que a gente precisa entender e aceitar, porque às vezes a liderança não quer aceitar isso. A liderança, que não é saudável, ela tem medo de que um discípulo se torne, sabe, algo até um instrumento mais usado, vamos colocar assim, do que ele próprio, ao invés de se sentir orgulhoso, né, puxa a vida do Senhor. Como um pai se sente do filho. Justamente. Mas esse sentimento é que falta. Quando Jesus falou pra Pedro, Pedro, tu me amas? Ele não era com amor filéu, era com amor ágape. Então, a paciente, a mesma vez, ele estava respondendo com amor de amigo. Tu sabes que eu te amo como amigo. Jesus, Pedro, tu me amas? E talvez ele tenha pensado assim, ele está fazendo menção que três vezes eu neguei. Mas o Senhor estava mostrando pra ele, assim, olha, pra você apacentar as minhas ovelhas, você tem que ter o mesmo amor que eu tive por você. É isso que às vezes nos falta. Porque quando temos, a gente tem prazer no crescimento. A gente tem prazer de a pessoa crescer até ir além daquilo que é onde nós chegamos. Mas a liderança às vezes não tem, parece que tem um medo, pastor, de perder a posição, de falar, ah, mas ele prega melhor. Então, eu não vou dar mais oportunidade a ele, porque senão daqui a pouco ele está levando a igreja dele, agora é do líder, agora a igreja. O espaço, então, não é que o Senhor confiou? E hoje estamos, e amanhã o Senhor coloca outro. Enfim, o Senhor é o Senhor da igreja. Muitas vezes você vê a igreja que centraliza o poder todo em cima de um líder, e aquele líder, ele assume aquele poder. Aquilo se torna tão arraigado nele que o camarada já está com 253 anos, não consegue nem mais andar direito, mas não passa o cajado pra ninguém. Porque não pode perder o status, a glória de ser o líder do rebanho. Enquanto Jesus, no primeiro momento que ele teve, ele foi lá e morreu pelas ovelhas e partiu pro céu. E entregou o cajado pra todo mundo. É uma coisa bastante interessante. Eu já ouvi várias vezes essa colocação. Acho interessante, sim. Passar o cajado é um tema que está todo dia na minha agenda. Está todo dia na minha agenda. Quantos anos o Senhor tem de ministério? Tem 71 de vida e 24 de ministério. Mas, olha que coisa interessante. Esse é o problema de fazer discípulos. Eu tenho na minha igreja uma pessoa responsável, alguém especial, que eu não posso dizer que está sempre preparado pra passar o cajado, porque quem faz isso não sou eu. É Deus. Mas uma pessoa que eu tive a oportunidade de pregar e ele se converter, batizei, foi pro seminário, estudou, voltou do seminário, foi, experimentou um ministério, ficou um tempo, depois voltou e eu perguntei ao Senhor, por que que ele está dando a este rapaz essas experiências todas? Agora ele está do meu lado. Eu tenho a impressão que foi esse o olhar de Moisés pra Josué. Ele ficou assim, por que que esse rapaz é tão fiel? Está do meu lado. Porque Deus sabia que estava preparando. Então, muitas vezes, eu acredito, eu concordo, Felipe, que o seu, isso que você levantou, é verdade na maioria dos casos. Mas o pastor, quando ele vai sentindo que a necessidade do ministério já exige alguém com um impulso mais, maior que o dele, ele deve ter a preocupação de preparar. E aí é preparar o discípulo. A pergunta é, qual discípulo se dispõe a ser preparado pelo pastor? É via de duas mãos. Às vezes, é o pastor querendo preparar o discípulo, porque ele tem a experiência, mas o discípulo inexperiente não quer ser preparado por aquele pastor. Eu não sei se os filhos de Moisés se candidataram ao cargo. É uma pergunta. Muitas vezes, pode ser que a gente queira colocar o nosso filho para nos suceder, para continuar tudo em casa. Mas, no caso de Moisés, não foi nem parente. E olha o que Deus falou para ele. Eu vou exterminar sua descendência, mas olha o tamanho de Samuel. Exatamente. Então, eu penso que é um momento de muita dependência de Deus. Porque é você passar o cajado, quando você passa o cajado, você entrega as ovelhas. Teve um pastor na ocasião que me encontrou numa segunda-feira. Pastor Edson, foi bom encontrar com o senhor. Estou numa situação que eu queria mesmo encontrar com alguém que eu pudesse conversar. Ele falou assim, então paga o café. Antes que você me pede para pagar. Ainda brinquei com ele. Aí fomos tomar um café e falei, mas o que houve? Eu larguei a igreja ontem. O que? Como assim? Ah, pastor, eu não aguentei. Me chateei. Falei, fui. Falei, rapaz, você fez isso? Fiz. Rapaz, volta lá e conserta isso. Mas por que, pastor? Volta lá. Não faça isso. Porque se Deus, Jesus perguntar para você, cadê as ovelhas que eu te confiei? Ah, senhor, eu não aguentei, não larguei lá no meio do mato. É sério isso. A responsabilidade do pastor com as ovelhas implica em ele ter certeza que está passando o cajado para um outro pastor que vai pastorear as ovelhas do Senhor, que não são dele. Então, isso é uma crise que vocês vão passar. Não, sim, a gente ainda não passou. A gente ainda não passou. Mas eu fico pensando assim, a gente não conhece o coração do ser humano. É verdade. A gente nunca vai conseguir saber se aquela pessoa vai dar certo ou não. É nesse momento que entra a confiança em Deus. De que ele velará pelo seu rebanho, ele cuidará das suas ovelhas. Agora, tem uma coisa que você comentou, Felipe, que o pastor Edson também comentou na fala dele, que é o seguinte, dessa questão de se cipular, da questão da submissão. Às vezes, há uma dificuldade de se submeter. E o discípulo, ele se submete. Então, às vezes, talvez, o modelo, ele tem uma dificuldade de transmitir ou disso ser... Eu percebo que isso nos dias atuais é muito complicado. Essa questão de entender submissão. Eu preciso ir para o break, mas eu volto contigo. Tá, Alexandre? Justo com esse tema. Justo com esse tema. Justo com esse tema. Eu volto. Mas aqui não é novela não, mas tem suspense para o próximo bloco. A gente já volta com mais antenados na geral, falando sobre discipulado e agora eu falei sobre submissão. Fique ligado que a gente volta já. Antenados na geral, sempre com assuntos muito bacanas, relevantes, importantes aí para você, agregando valor na sua vida. A gente volta já com mais antenados na geral. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus para mim.